Mas eu espero que ao fazer a primeira comunhão, mude. Mãezinha, me conta como foi a sua primeira comunhão. Hum, foi um dia muito especial. Como vai ser pra você, minha carinha de anjo? Meu papai me deu um livro de orações com capa de Madre Pérola. Eu queria fazer a minha primeira comunhão levando o seu livro de orações, mãezinha. Assim eu ficava mais pertinho de você. No mesmo quartinho onde você escondeu o bumbo, em um cantinho, vai encontrar um baú muito grande. Ah, eu já vi, mãezinha. É um baú cordão. Abra a minha florzinha e, embrulhado em papel de seda, vai encontrar meu livro de orações. Quando estiver com ele nas mãos, procure a página 26. E o que tem na página 26, mãezinha? Descubra você. Isso! Ai, acabou o meu recreio. Eu tenho que ir correndo, mãezinha. Agora tenho aula de gramática com a irmãzinha Aurora. Quer dizer que essa tal de Ateneia vai se casar em breve? E apesar disso, dê uma foto para o Luciano? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso parece uma confusão armada pela irmã Fabiana. A senhora chamou a reverenda. Eu não a chamei e nem pensava em chamá-la. Portanto, retire-se e nos deixe conversar em paz. Com certeza, reverenda. A senhora mandou eu me retirar e eu me retiro sem pescar. Mas levando em conta o problema conjugal que aflige a Cecília. E dada a minha natural perspicácia, penso que a... Irma! Se você conhece o problema conjugal que aflige a Cecília, isso quer dizer que estava ouvindo atrás da porta. Eu posso jurar que não. E é bom, acontece que... Desapareça como um relâmpago. Desapareça como um relâmpago. Já fica invisível. Não pode negar que essa Ateneia é bastante sem vergonha. Terminem de copiar o bebê. Tridão, você diz para a safada da Bárbara que eu já descobri o negócio da imagem da Santa Laborina, que foi tudo invenção. E por culpa dela, os meus papitos estão brigados. Agora o que você vai fazer, Dulce Maria? Ah, eu sou uma grande desfazedora de brigas matrimoniais. E eu vou fazer os meus papitos sem entenderem. Mas a Bárbara amanhã vai levar uns poucos papos. Eu vou dar uns chutes. Diz para ela se preparar. O que você acha desse assunto da fotografia, Fabiana? Uma noiva já prestes a se casar, dá uma foto a um terceiro. O marido recebe uma foto de uma terceira. E guarda. Tem que investigar. Mas relaxa, que eu vou cuidar disso. Vai cuidar como? Ah, eu recomendo que atue com astúcia. Com astúcia? É, isso mesmo. Já conhece o nome dessa moça da fotografia? Não conhece? Já, já, já conheço. Bom, quando o ex-viuvo jovem estiver distraído, lendo o seu jornal, você pronuncia o nome dessa mulher. Assim, de repente. Aí você vai perceber se ele reagiu ou não. Porque se ele reagir, é porque tem o rabo preso nisso. Se chegar a comprovar essa infidelidade do Luciano, não sei do que sou capaz. Foi tudo péssimo, Silvestre. Já conhecia minha rival. É a tia da Bárbara e é uma moça muito, muito bonita. Tente se acalmar, patroa. Eu tenho certeza que o senhor Luciano é inocente. Esse assunto só pode ter sido uma travessura infantil. Mas é claro que é infantil. É. Por que agora, Luciano, se interessou por uma jovenzinha? É. Quem sabe um bom café? É o que a senhora precisa para ver as coisas claramente. Ai, 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 que eu ia esquecendo. A dona Estefânia ligou para dizer que ela vai buscar a baixinha no colégio e que elas só vão voltar mais tarde. Melhor a minha filha não estar presente na hora da refeição. Para ela não descobrir que tem um pai safado. E também vou aproveitar a ausência dela para botar em ação o plano da Fabi. O brilho dos olhos dele vai acusá-lo. O tremor na sua boca vai acusá-lo. Que se prepare, Luciano Light. Não, Jean-Pierre. Não está me entendendo. Quero uma criação maravilhosa. A vizinha tem que ser a mais bem vestida. Tem que parecer uma rainha entre as colegas dela. Bem-vindo, madame. Creio que Jean-Pierre entendeu o que quer fazer no reitar. Quero que todas sintam muita inveja de mim. E assim será, querida. Assim será. O que vai exagerar no vestido, mamãe? É uma primeira comunhão. Bárbara não vai ser a rainha do carnaval. Babizinha não pode ser apenas mais uma, Teneia. Ela tem que se destacar. Oi, titia. Oi, meu amorzinho. Vim buscar você porque tem que ir comigo a um lugar. Vamos demorar muito? Eu preciso voltar para minha casa porque eu tenho que fazer uma coisa para juntar os meus papitos. Não sabia que eles estavam brigados. Por que foi a briga? Por uma santa, que não tem nada de santa. Mas não se preocupe, porque eu já sei uma maneira de resolver essa confusão. Ai, bonequinha. Espero que não tenha se metido em um novo problema. Mas não se preocupe com nada, Tia Peruca. Você tem que ficar calminha por causa do bebê. Obrigada por se preocupar. Mas eu quero que saiba que eu estou melhor que nunca. Seu priminho está crescendo pouco a pouco. Vamos. Olha lá. Lá vai a bestinha pensando que vai ter encontro com o Marcos. Estranho que o Marcos não está aqui me esperando. Você acreditou mesmo que o Marcos estava te esperando, sua capona? Não pode pensar que um gato tão lindo como ele ia querer olhar para uma infeliz pobretona como você. O Marcos nunca teria o péssimo gosto de ver procurar você. Não sonhe com isso. Você não percebe que é uma morta de fome que nunca vai estar à autora dele? Agora eu entendi. Foi tudo uma cilada de vocês. Meninas, o que fazem aqui? Acabamos de descobrir que a Sonia estava encontrando com o Ratai e a irmã Honório. Ai, não, não. Isso não pode ser. Porque acabei de ver a Sonia chorando. Exatamente. Saiu chorando porque o cara brigou com ela quando soube que estava saindo com outro cara ao mesmo tempo. Ai, não. Sônia estava saindo com dois rapazes ao mesmo tempo? Uhum. Ai, quem podia dizer? Ela parece tão séria. Essas são as piores irmãzinhas. As bobas que parecem que não matam nenhuma moça. Isso vão ter que contar para a Reveia. Ah, com certeza. Não podemos ser cúmplices da Sonia. O que ela fez é muito delicado. Ela não teve moral. Ela merecia um forte castigo. Seu café, patrão. Por favor, deixe-a em cima da mesa, Silvestre. Ah. Até nem a vencer. Este é um modelo especial. É para gente jovem. É um carro muito lindo. Quando eu fizer os meus 15 anos, eu vou pedir para o meu papito para comprar um carro para mim. Corre, corre, cansadinha. Corre, corre, cansadinha. Corre, corre, sem parar. Tu és boa na estrada. Tu não vives em guiçando. Tu és todo original. Corre, corre, cansadinha. Corre, corre, cansadinha. Corre, corre, sem parar. E mereces bom descanso. Eu te asseguro que chegando, eu te deixo descansar. Quando eu tiver o meu carro, eu vou convidar você, a reverenda, a papiona e com certeza a minha mãe para viajar para a gente estrear o meu carro. Ai, não mude nunca, meu amorzinho. Não mude nunca. Tchau, meu campeão. Seu pai já vai trabalhar. Tchau, Cecília. Ateneia Bezerra. Quem é Ateneia Bezerra? E você ainda me pergunta? Eu pergunto porque não sei quem é. Para refrescar um pouco a sua memória, eu digo que é a tia de uma das coleguinhas da Dulce Maria. E o que é que eu tenho que ver com as tias das coleguinhas da minha filha? Espero que isso não tenha a ver com a misteriosa fotografia que apareceu no bolso do meu paletó. Eu já disse que tudo não passa de uma bobagem. Não tenta me confundir, Luciano. Com certeza algum dia que foi buscar a Dulce Maria, viu por lá essa Bezerra e a conheceu. Mas que ciúme absurdo. Não quero voltar a discutir este assunto. Não é possível, não é possível. Falarei imediatamente com a aluna Sônia Gomes para que me dê uma explicação. Eu vou buscá-la. Você fica aí paralisada, irmã. Você vai ficar aqui. Este assunto só diz respeito ao titular da turma que é a irmã Honória e a mim. Pronto, já desparalisei. Colégio Rainha da América? O seu plano não deu resultado, Fabián. Disse o nome da Teneia Bezerra e o Luciano nem sequer piscou. Isso quer dizer que ele é inocente? Isso quer dizer que os homens disfarçam muito bem. E isso digo eu. E sou a mulher mais prudente do mundo. Zombaram de mim. Caí na armadilha como uma idiota. Essa carta não foi escrita pelo Marcos. Foi a Cassandra. A gente devia ter desconfiado. Aluna Sônia, já estou sabendo que você se encontrou com um rapaz próximo ao colégio. E isso é proibido. Não é verdade, reverenda. Para de mentir para a reverenda, Sônia. A gente viu você. É isso mesmo, não é Cassandra? Eu prefiro ficar em silêncio. Porque desde o dia que eu cometi a indiscrição de falar com o Pascual, eu não quero dizer nada de ruim contra a Sônia. Você recebeu a carta de um namorado, Sônia. Certamente deve ser esta que está na sua mão. Quero ver a carta, Sônia. Que explicação tem para me dar sobre esta carta? O que você fez quebra a disciplina do colégio. Portanto, ficará sem sair no fim de semana. Isso vai te ensinar a não botar os olhos em alguém que está muito acima de você. Vou dizer a reverenda que já trouxeram você de volta, Bárbara. Pode deixar, irmã. E também vou contar como vai ser maravilhoso o meu vestido de primeira comunhão. Com licença. Espera, Bárbara. Você tem uma tia que se chama Teneia e que vai se casar em pouco tempo? Sim, ela vai casar com o noivo Emanuel Vilaforte. Você sabe o telefone do noivo da sua tia? Eu sei o telefone de todas as pessoas que eu conheço. Poderia anotar aqui o número? Irmã, para que você quer o telefone do noivo da minha tia? Filha, a curiosidade é um defeito muito feio. Pode se retirar, filha. Cecília, tenho que falar rapidinho, aproveitando que a reverenda foi resolver uns assuntos lá fora. Eu estou prestes a resolver todo o mistério do seu esposo com a mocinha da fotografia. Ah, Fabiana, geralmente quando você se mete num assunto para resolvê-lo, termina complicando ainda mais. Pode entrar baixinha. Boa tarde. Oh, minha filha, como foi o dia hoje? Me dá. Acho melhor subir para fazer seu dever. O seu pai já está chegando. Eu já sou. Ah, é com licença. A bonequinha disse que você e Luciana estão brigados. Descobri uma foto de uma moça muito bonita, no bolso do paletó do Luciano. Essa mocinha é uma das tias da Bárbara. A mesma coleguinha de sala que sempre faz brincadeiras horríveis com a Luciana. Não é possível, Cecília. Estou completamente certa de que o Luciano é um grande sem vergonha. E apesar de eu ter falado o nome da Teneia na frente dele, ele se fez de bobo. Não fica assim. Eu imagino que para tudo isso deve ter uma explicação. Ah, claro que tem. Tem um marido safado. Com esses alminhos de flores que eu cortei no jardim de inverno, eu aposto que vai acabar todas as confusões entre os meus papitos. Vamos torcer que dê resultado, baixinha. É claro que vai dar. Vai dar resultado porque ninguém melhor que eu para juntar os casacinhos. Eu agradeço muito que tenha vindo, Sr. Emanuel. Posso saber por que? Me chamou aqui, irmã. É verdade que vai se casar com a Srta. Teneia Bezerra? É, sim. E nesse caso, quero tranquilizá-lo com respeito à fotografia da sua noiva que apareceu no bolso do paletó de outro sujeito. O quê? Mas do que você está falando? Como não me conhece, eu quero informar que sou um modelo de descrição. E sempre estou disposta a resolver os problemas alheios. Espera, 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 espera. Explique-se, irmã. Quero que saiba que se essa fotografia apareceu no paletó de outro sujeito, isso não tem nada de mal. E você tem que se sentir feliz. Eles se conheceram no colégio e a sem vergonha deu uma foto dela para o Luciano. Eu não sei. Cecília, isso me parece tão sem sentido. Não tem nada sem sentido. Eu encontrei a fotografia no paletó do Luciano. Isso é uma prova da traição dele. Não, 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 mamãe. Meu papito não traiu você. Foi eu que coloquei a foto no bolso dele. Você? Sim, Pirelli. Eu fui contar para a Tantolina da Bárbara que o meu papito estava aflito com um novo negócio. E ela me deu um retrato embrulhado da Santa Laborina. Segundo ela, era para a Santa que não é Santa ajudar ele nos negócios. Mas na verdade era a foto da tia dela. Pelas chagas de Cristo, tudo não passou de uma nova cilada da Bárbara. E eu estava duvidando do Luciano. Que burra que eu sou. Acho mesmo que eu não mereço seu pai. Ele ainda está com raiva dele? Não, isso já passou. Mas agora, não sei se ele ainda está com raiva de mim. Alguém me telefonou só para me dizer que no paletó de linho bege do Luciano havia uma fotografia. Só pode ter sido a fofoqueira da Bárbara que ligou para você. Parece lógico, bonequinha. Como a foto estava coberta, eu não vi, mamãe. A Bárbara me deu isso para fazer você e o papito brigarem um com o outro. Mas amanhã eu me fico daquela feiosa. E como é que vai se vingar? A vingança não é nada cristã, minha filha. Pode não ser cristã, mas é bem divertida. Para vocês fazerem as pazes, eu coloquei um raminho de flores em cada travesseiro da sua cama. Agora vamos botar os dois raminhos de flores no travesseiro do meu papai. Assim ele vai perdoar. Me parece genial a sua ideia, meu amorzinho. Obrigada, minha filha. Quando seu pai chegar, ficaremos todos felizes como sempre. Por favor, pode me dizer qual é o apartamento do Luciano Larios? É, bom, aquele ali é o seu Luciano. Eu sou o Luciano Larios. O que desejo? Quero falar com você sobre uma fotografia. Uma fotografia? Chica, hein? Sou o noivo da Ateneia Bezerra. Esse nome te diz algo? Eu sou o Luciano Larios. 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 Eu sou o Luciano Larios.